Meu Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, ó Pai, aqui do Monte de Santa Rita de Sapucaí, nessa terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, meu Deus, eu intercedo aqui de Minas Gerais, meu Deus, nessa terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, eu oro por todas as pessoas, meu Deus, que vão ver esse vídeo, eu oro por todos os seus familiares, meu Deus, meu Deus, cubra essas pessoas com o teu sangue, derrama sabedoria sobre essas pessoas, ajude elas, meu Deus, ajude essas pessoas, ó Rei meu, ó Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, eu intercedo pelos casais, meu Deus, joga por terra toda a seta, toda a briga que tem nos casais, toda a barreira, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, que vier sobre essas pessoas, seja cancelado em nome de Jesus Cristo, amém, ó meu Deus, eu oro também, meu Deus, em nome de Senhor Jesus Cristo, abençoado pelos filhos, pelos filhos, as filhas, os familiares, ó Pai, abençoa as faculdades que eles estão fazendo, cursos, abençoa o trabalho dessas pessoas, ó meu Deus, cubra elas com o teu sangue, meu Deus, ajude essas pessoas, ó Rei meu e Deus meu, ó Senhor, ó Deus Santo, ó Pai, aqui do Monte, eu intercedo por cada família, ó Pai, dá uma semana maravilhosa para essas pessoas, abençoa as pessoas, abençoa elas, meu Deus, Jesus Cristo Cristo Santo, eu oro na autoridade e no nome de Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém, meu Deus.